O pessoal vai passar álcool na mão por uma hora. O microfone é o que? Quarto na boca, sai e ninguém se lembra de falar um pouco de álcool no microfone. Se tiver algum vírus aqui, já já vemos. Olha, companheiros e companheiras, eu tenho muita dificuldade de falar com uma máscara. E hoje eu estou com duas. Então, eu vou tentar falar mais alto para ver se eu consigo me fazer entender. E eu queria cumprimentar o cumprimento dos dois ex-presidentes que estão aqui, o companheiro João Luiz, o companheiro Lula Domingos, o companheiro Marquinhos que está internado, que está se cuidando. Quero cumprimentar o companheiro Maurício, o nosso querido prefeito Felipe, que finalmente aceitou, sabe, um apelo nosso para voltar a ser prefeito de Diadema, que já era para ter sido outra vez, mas ele temou em não voltar. E quando voltou, o povo de Diadema deu a ele a certeza de fazer um novo mandato, porque eu acho que o Felipe foi o mais qualificado prefeito que deu a manter. Quero cumprimentar o companheiro Wagner, presidente do sindicato, e cumprimentando o Wagner, eu quero cumprimentar todos os companheiros da diretoria do sindicato que estão aqui. Quero cumprimentar, inclusive, os ex-presidentes do sindicato, como o Marinho, que ajudou muito, o companheiro Tarcisa ajudou muito na construção da cooperativa. E queria dizer para vocês que eu venho na porta da Conforja desde o começo do ano setembro. Essa é a única vantagem que a gente tem de ser mais velho. É que a gente já fez mais coisa do que vocês fizeram. Eu vim aqui no tempo que essa empresa eu tinha 3 mil trabalhadores. E eu tomei muitas cachaças naquele barzinho que tem do lado da pataria para poder esquentar a garganta e poder falar com os trabalhadores na entrada da manhã. Vim aqui como presidente do sindicato para conviver o que vocês e aprender a primeira experiência de uma cooperativa bem sucedida. Eu lembro do fechamento da Conforja, eu lembro da briga na justiça e lembro de um grupo de heróis que resolveu trocar a sua indenização pelo direito de assumir a responsabilidade de provar que a classe trabalhadora tinha capacidade de tocar uma empresa com a mesma maestria que eles tocavam com o elenco da manhã. E vim aqui no momento em que vocês também ainda tinham muitas incertezas. Nem tudo estava muito claro para todos os companheiros da profeja. Nem tudo estava claro para os companheiros que estavam assumindo a decisão porque quando o processo é novo sempre há muita desconfiança. Quando as coisas vão bem na vida da gente todo mundo é responsável. Mas quando as coisas não andam bem aparecem corpos que são responsáveis pelas coisas que não andam bem. Eu digo sempre que filho feio não tem pai. Só tem pai e filho bonito, senhor jovem. E quando as coisas estão feias para o nosso lado a gente começa a duvidar a gente começa a discordar a gente começa a procurar outro lado. E vocês passaram por isso. Passaram por isso e resistiram. Passaram por isso e eu tive para ver como eu vi com vocês quando vocês tinham mais que o dobro dos trabalhadores que tem hoje aqui. Chegaram a ter quase 600 trabalhadores. E foi um momento eu diria de ouro para a UIFORJA que eu acho que pode se riquetir. E quando eu venho aqui depois de passar aqui depois de contribuir não foi nenhum favor que eu fiz como presidente de pedir com o BNDES emprestar dinheiro para vocês porque o BNDES empresta muito dinheiro para muita gente que não vale o dedo da mão de vocês e muitas vezes nem recebe e vocês pagaram a vida que vocês contraíram com o BNDES porque essa é a marca do povo trabalhador brasileiro. É não gostar de beber. A coisa mais extraordinária que eu lembro da minha mãe é que quando a gente recebia o pagamento simples e cada um colocava naquele tempo a gente recebia um envelope de amarelo a primeira vez. Sempre muito pouquinho quando a gente chegar todo mundo colocava o dinheiro em cima da mesa a minha mãe abriu o envelope de cada um juntava todo o dinheiro e começava esse aqui é para pagar a padaria esse aqui é para pagar a venda esse aqui é para pagar a luz esse aqui é para pagar não sei o que se sobrasse algum dinheiro ela distribuía uma querezinha para cada filho e como eu era o caçomão o arinho em todo momento nunca sobrou nada. Mas e aí por que ela fazia isso? Porque a obrigação primeira que está na cabeça de cada um de vocês que está na cabeça da mãe de vocês e do pai de vocês é não dever para ninguém é pagar porque o povo trabalhador não gosta de ficar devendo e se fica devendo ele tem a honra dele de pagar isso. Nem todo mundo é assim no Brasil nem todos os empresários são assim no Brasil e nem todo o brasileiro é assim porque está cheio de gente que são negros em imposto de renda todo ano para ficar mais rico enquanto o país tem menos recursos para fazer as coisas que ele ia fazer. Eu estou dizendo isso porque eu fico muito orgulhoso de ver que vocês tomaram dois no prédio do BNDF e para cá e se a gente tivesse um governo decente vocês precisariam mais de dinheiro do BNDF porque vocês precisam renovar muitas das máquinas que vocês têm aqui. Essas máquinas podem ser bobas mas elas não duram a vida inteira. Elas começam a se tornar necessitárias na medida em que tem máquina aqui que vocês gastam mais na manutenção do que a máquina é nada de rentabilidade. Então é preciso ter dinheiro para que vocês possam comprar outras máquinas é preciso ter dinheiro para que vocês possam se modernizar é preciso ter dinheiro para que vocês possam ser mais competitivos no mercado. E qual é a minha tristeza? A minha tristeza não é só por conta do BNDF que virou as costas para a sociedade brasileira e sobretudo para o povo. A minha tristeza é que o BNDF não é uma falta para emprestar dinheiro para o desenvolvimento industrial nesse país. Quando houve a crise de 2008 Magnão nós colocamos 500 bilhões de reais no tesouro e o BNDF para emprestar para fazer obras para gerar emprego e para manter o povo recebendo salário porque é isso que dá dignidade a cada um de nós. Eu digo sempre não tem nada que dê mais orgulho a um chefe de família do que ele chegar no final do mês receber o seu salário e poder levar o sustento para sua casa de cabeça erguida sem precisar de favor de ninguém. E o que que me deu uma tristeza imensa? É que a Petrobras era uma cliente da mais importante da Uniforce. E qual é a minha tristeza? É que a gente chega no maior setor da Uniforce que prestava servido para a Petrobras e está desativado. Desativado por quê? Porque a Petrobras está sendo desmontada. Porque desde que nós saímos do governo eles resolveram fazer com que a Petrobras tem que ser vendida, a refinaria tem que ser vendida, a BR tem que ser vendida, vendida para quê? Vendida para quê? Se são empresas no norte da Petrobras que dão o direito e o orgulho da gente ser um país soberano. Um país que era autofigente da produção de gasolina, autofigente da produção de vidro, um país que poderia ser exportador, agora está comprando gasolina e está comprando o ônibus nos Estados Unidos. Sem que eles paguem custo. para que a gente possa dizer na imprensa que a Petrobras está dando prejuízo e tem que ser vendida. E me dá mais tristeza ainda de saber que o setor de vocês aqui da Petrobras está parado porque a peça que vocês produziram a Petrobras resolveu ou um diretor da Petrobras resolveu de que o que importa o que importa é comprar mais barato. Se vai ter desempregos na Unifórgia não importa. Se vai ter trabalhador passando fome não importa. Se tem família de trabalhador passando necessidade não importa. O que importa é que é preciso importar da China. É preciso importar dos Estados Unidos. É preciso importar da Alemanha porque fica um pouco mais barato. Só que esse barato que significa para eles não leva em conta que eles estão gerando trabalho lá estão gerando salário lá estão gerando vida lá estão gerando o povo exibido. Eles têm que levar em conta no último empresa a rentabilidade do povo trabalhador o emprego do povo trabalhador e a qualidade de vida do povo trabalhador. é por isso companheiros e companheiras que aconteceu tudo o que aconteceu conosco. É por isso que me proibiram de ser candidato em 2018. É por isso que levantaram todas as camunhas que já levantaram contra o homem. É por isso que já me denunciaram de tudo quanto é jeito e nunca conseguiram provar um palito de dentro de algo errado que eu fiz nesse país. Eu, candidato, fiz muita coisa errada que a elite brasileira não concorda. A elite brasileira não concorda com nenhuma política de inclusão social. Pobre não tem que ter direito. Pobre tem que morar na rua. Pobre tem que morar em favela. Pobre não pode comer três meses ao dia. Filho de pobre não pode ir para a universidade. É isso que eles pensam. E o que é que nós vivemos? A maior política de inclusão social da história desse país. Transformamos a Petrobras na segunda empresa de petróleo do mundo para descobertura do pessoal. E tudo isso não é possível porque alguns maquinados do petróleo no mundo não querem. E aí uma empresa dirigida por trabalhadores, por chefe de família que quer apenas ter o direito de viver dignamente. Quer ter o direito de viver com amor a honra a bênção e poder olhar na cara do seu filho toda noite e saber que a criança foi dormir com o buchinho cheio porque ele trabalha, recebe o salário e pode comprar o tom de cada vez para sua família. Eles não enxergam isso e por isso fecharam. Por isso deixaram de comprar coisa da Unipódia para comprar da China. Enquanto a gente pensar assim, esse país não vai no frente. Esse país tem que se dar em conta de que a soberania de uma nação depende da qualidade de vida do seu povo, depende da educação do seu povo, depende da forma que o povo vive, da qualidade da educação desse povo. É isso que eles não conseguem compreender. E por isso, companheiros, eu saio daquele pouco triste que vem que o setor da Porto Brás está fechado porque a maior empresa brasileira resolveu dar emprego para a chinesse ao invés de dar emprego para a brasileira. É assim que eles pensam. Quando eu era presidente da República, a Petrobras também pensava em fazer a fila. Não foram poucas as vezes que ele falava não, não pode fazer navio aqui que fica marcado, não pode fazer sonda aqui que fica marcado, não pode fazer porta-forma aqui que fica marcado. eu falava é verdade que fica marcado, mas gera emprego, gera salário, gera imposto e gera defesa e soberania nesse país. Portanto, pare de olhar apenas nos seus lucros. Porque a Petrobras não é na Petrobras, não é o Brasil que é na Petrobras, a Petrobras que é no Brasil. E portanto, ela tem que pensar em 213 milhões de dólares que não tem fato em nenhum lucro de um ou de outro diretor. Por isso, companheiros, eu quero ter conselhos. Eu pedi para os companheiros o seguinte, eu embora não seja presidente da igreja, eu acho que nós temos que ajudar vocês a continuarem existindo, a continuarem crescendo e a melhorar cada vez mais não apenas a performance de vocês em convivência, mas melhorar com a efetividade de vocês fazendo um mercado de conhecimento das coisas que vocês interessam a me ajudar. Eu quero que vocês contem por isso, porque essa é uma briga que não é só dos trabalhadores. Quando vocês tiverem algum problema aqui, antes de um ficar com o outro, vamos tentar ver que é o culpado de verdade. É o culpado da minha vida, que tem dinheiro para emprestar para muita gente, mas não tem 15 milhões para emprestar para uma empresa como essa mesmo que eu sou o capital de Gino. Eu não sei se a gente vai conseguir, mas eu queria dizer para a direção e para os trabalhadores da Uniforme, que deve ter um problema de não. Eu quero que vocês saibam que eu quero ser apenas um soldado, nem que seja o soldado mais errado desse batalhão da Uniforme. Mas eu quero estar junto com vocês para que a gente consiga fazer a Uniforme ser o sonho, a esperança e a realização de que o povo trabalhador não precisa de esvoga. O povo trabalhador precisa de oportunidade para ele provar que esse país pode ser uma grande noção. Obrigado, companheiros, pelo dia de hoje. Estou muito feliz, vocês não sabem o significado dessa linha que eu tenho. porque não sabem o orgulho de abraçar cada um de vocês, de cumprimentar mesmo a distância que cada vez que eu pego na mão de mim de alguém que me importe de alto para pegar a minha mão. Mas eu estou feliz. Eu, você, eu vi que você resistiu. Eu vi que você esqueceu. Eu vi o sacrifício que vocês provaram, que não é dificuldade, não há dificuldade que não possam ser vencidas. Porque a única luta que a gente perde é aquela luta que a gente não tem coragem de fazer. E vocês estão lutando com o candidato. Felicidades, muito obrigado. Obrigado, presidente Aluna. Maravilha. Pedro, Pedro. Eu vou tomar uma mina agora sem capacidade de fazer anéis até 4 metros de ano e 5 toneladas de peso. Aqui a gente tem aqui basicamente o circuito que eu acabei de fazer a hora que eu acabei de fazer o rolamento entre as mães das pontas. E vai estar iniciando o processo? O que é que a gente tem que eu acabei de fazer o rolamento aqui? Esses arretos a gente vai ter que eu acabei de fazer o rango todas as vezes que eu acabei de fazer alguma coisa saca, né? Ele vai ter o pegue antes de eu acabei de fazer o máximo desse controle mas já foi passada. Então ele vai se fazer uma passada e volta para reaquecer e vai para ele que vai ter 3 segundos a gente ultimada. Vamos a ver que o rito vai retirar para fazer a 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 gente vai começar a terminar esses anéis que estão retirados do porto agora e trazendo para a caminadora para a caminadora. E a gente vai iniciar a etapa final. Antes, os nossos cursos na área de vitória, onde estava pré-osinado, a gente estava indo para o encontro. A gente vai iniciar a etapa final, de terminação e nominação. Depois, diretamente com o presidente, vai fazer o tratamento de uma maniação, o tempo do momento. A gente vai começar a se tratar, o local de toda a cidade, que vai oferecer o tratamento de uma maniação. E aí Esse é um anel de 5 toneladas de peso, que vai atender o segmento que a engenharia vai vender de arroz. Esse é um anel para rolamento de âmbito dele. Ele é em torno de 3.800 cilímetros, né? 30 toneladas de peso. Essa é a etapa final de transformação do anel. Só tirar essa carepa para que o fio está aberto. A do aeroportização é uma carepa. Aí ele vai inspirando o anel para que o fio está aberto. Vamos acompanhar aqui. Aqui ele está exposindo a etapa final de transformação. O anel vai chegar a 3.800 cilímetros. Ele é um anel que vai continuar de enrolamento na torre de gerar-se de medião. A gente tem um processo de distorção que até a 30 mil vai chegar aí de conhecimento. A todo esse processo ele vai encontrar o tratamento térmico, e o que está em mercantes, e o dinário. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar o fio que passa a ter uma torre eólica, a ter noação de como é feito. Onde começou tudo. Aqui, estamos finalizando aqui a última etapa, é um anel para um dos nossos clientes do segmento eólico, uma peça bastante grande, 3.800 de diâmetro, 5 toneladas de peso. . 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sabe quanto é essa pancada, hein? 13 mil litros 13 mil litros 13 mil litros 13 mil litros 14 mil litros 14 mil litros 14 mil litros A gente tem um setor que está super aquecido. A gente tem um setor que está super aquecido. A gente tem um setor que está super aquecido. A gente tem um setor que está super aquecido. A gente tem um setor que está super aquecido. A gente tem um setor que está super aquecido. A gente tem um setor que está super aquecido. A gente tem um setor que está super aquecido. A gente tem um setor que está super aquecido. A gente tem um setor que está super aquecido. A gente tem um setor que está super aquecido. A gente tem um setor que está super aquecido. A gente tem um setor que está super aquecido. A gente tem um setor. A gente tem um setor que está super aquecido. A gente tem um setor. A gente tem um setor.